Meu nome é Cris, mas provavelmente você me conhece como The Crimson Death. Eu sou um troll, sou um adepto e me envolvi em problemas demais. Ex-viciado em drogas, hoje eu sou atormentado por um espírito guardião. Maldito Washington. Se você tá vendo esse vídeo, é porque eu já estou morto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho